Atenção, atenção, o Diego tá me chamando, Diego, 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 atenção Diego, 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 aqui é assim meu irmão, é informação ao vivo, atenção Diego. Cidade em ação. Agora tá chegando uma viatura aqui, tá chegando uma viatura aqui, tá chegando uma viatura aqui, deixa eu saber, conseguiram recuperar, conseguiram recuperar o rapaz que fugiu, ainda não, ainda não, tô em busca, as diligências, a gente tá ao vivo aqui, estão em diligências. Na região toda, vamos tentar aqui ouvir como é que tá a esperança de recuperar ainda hoje. A possibilidade tem feito o trabalho dela, né, feito diligências no intuito de capturar o fugitivo, e até o momento as informações que ele sai da região, né. Tem uma equipe lá dentro da mata, e outra equipe em todo o perímetro fazendo buscas do fugitivo, ok? E como foi que ele conseguiu fugir aí de dentro? Informações. A gente tá em diligência, só pra dar a ideia quando... O muro, ele usou corda, não tinha nem... Não usou corda não. Não usou corda não. Vai abrir uma investigação interna. A gente é a sindicância. A gente é a sindicância. Obrigado, obrigado. Portanto, Samuca, com exclusividade, olha, as informações é que a polícia já acha que não está mais aqui na região, que já foi pra outro lugar, estão saindo, é o tempo todo, chega a viatura, sai viatura, a cidade tá cheia de viatura. Conversei com algumas pessoas que estavam aqui, disse que por volta de meio dia aqui tava cercado de polícia, aqui na cidade de Belém. A cadeia é essa aqui, ó, a cadeia pública. Lá do outro lado, também que tem um muro alto, tem o banho de sol, que é a entrada principal da cadeia pública aqui da cidade de Belém. Do outro lado tem a área que é o banho de sol, que é toda manhã. E ele aproveitou o momento do banho de sol e pulou o muro e saiu correndo por ali, ó. O pessoal, a população chegou a ver ele correndo pelaquela área ali. Vamos vir aqui desse outro lado pra você ver que o muro não é baixo. Não se sabe como ele conseguiu pular esse muro. Olha a altura do muro aqui da cadeia pública, aqui da cidade de Belém. Houve facilitação de alguém, sem dúvida alguma. E ele pulou esse muro e saiu correndo, entrou nessa mata, e a polícia não tem esperança de que ele esteja mais por aqui. Porque foi por volta das 11 horas, nós estamos acompanhando aqui com exclusividade, aqui na cidade de Belém, aqui pra TV Arapuã. Olha a altura do muro, mostra a altura do muro. Pra quem tá em casa ter noção da cadeia pública. E o cara conseguiu pular esse muro, tem que ter uma sindicância interna pra apurar esse caso. Ok, Samuca, agora é com você. Fica aí mostrando as imagens aí da cadeia pública. Qualquer novidade a gente volta. Tá aí, tá aí a informação aqui em primeira mão, com exclusividade, só que tem aquilo que a gente fala. Aqui você recebe a informação, em primeira mão aqui, aqui é ao vivo, não é gravado. E aqui a gente sai da frente, as outras de um depois, e gravado. E a gente traz ao vivo. Nesse momento o repórter lá, ao vivo, direto de Belém.